O empregador deve recolher 8% da remuneração do trabalhador. Era descontado, mas assim, não depositado. O trabalhador pode acompanhar e deve acompanhar mensalmente o recolhimento do seu empregador. O FGTS é uma poupança, vamos dizer assim, do trabalhador, que é depositada pelo empregador e que serve para suprir necessidades do trabalhador em determinadas situações. Existem três principais modalidades de saques do Fundo de Garantia. Existem mais, mas três representam 90% do saque do Fundo de Garantia. Tem a rescisão, sem justa causa. Tem a aposentadoria, quando o trabalhador se aposenta. Ou quando o trabalhador quer utilizar o saldo da sua conta vinculada para adquirir moradia própria. O direito ao FGTS está previsto na própria Constituição Federal. E existe a Lei nº 8.036, que é a lei que regula o funcionamento do FGTS, tanto do ponto de vista do seu recolhimento, quanto das próprias aplicações dos recursos do FGTS. Que é a Lei nº 8.036, de 1990. O FGTS já está com mais de 50 anos. Ele foi criado lá em 1966, está fazendo 52 anos. Então, é um fundo já com uma história bastante longa. Era optativo. E a partir da Constituição de 88, ele se tornou obrigatório. Ou seja, todo trabalhador regido pela CLT, inclusive trabalhadores domésticos, hoje tem o direito ao FGTS, que corresponde ao recolhimento de 8% do seu salário mensal, que é depositado numa conta, como se fosse uma conta corrente comum, uma conta de FGTS, uma conta vinculada, que aquele trabalhador poderá sacar ao final do contrato de trabalho, desde que ele não tenha sido dispensado por justa causa ou não tenha pedido demissão. O papel da Caixa no FGTS é ser o agente operador. É um grande motor que movimenta todos os pagamentos, a arrecadação do fundo de garantia, viabiliza o acesso aos trabalhadores, aos seus direitos, e pelo lado dos empregadores, a Caixa viabiliza que os mesmos possam cumprir as suas obrigações. A atribuição legal da Caixa é cumprir todas as rotinas operacionais do fundo de garantia. A lei prevê uma série de vários motivos para sair. O principal deles é a demissão sem justa causa. O trabalhador é demitido sem justa causa, ele tem direito automaticamente a 100% do seu saldo e mais 40% da multa do FGTS. O empregador, quando dá demissão, ele precisa também informar a Caixa que aquele empregado foi demitido, para que a gente possa, então, viabilizar o acesso do trabalhador ao direito, ao saque que ele tem quando é demitido, em especial sem justo motivo. Hoje é possível o empregador e o empregado ajustarem e o empregado ser demitido em comum acordo. Nesse caso, ele pode sacar 80% do saldo, até 80% do saldo da sua conta e a multa seria de 20% do saldo da conta. De posse da sua carteira de trabalho com a baixa e de posse da rescisão do contrato, a Caixa Econômica faz a liberação do seu FGTS. Os demais motivos são a compra da casa própria, aposentadoria, que também é um motivo bastante relevante e depois tem calamidade pública, ou seja, em casos de desastres naturais na região do trabalhador, ele pode sacar. Se for para moradia própria, a gente vai precisar de alguns documentos pessoais dele, alguns documentos do próprio imóvel, e além disso, vai ser feito um trabalho por parte do agente financeiro de uma vistoria no imóvel, que vai, então, verificar se aquele imóvel enquadra nos imóveis possíveis de ser utilizado o saldo do FGTS para adquirir aquela moradia própria. Mas não é só para adquirir, ele pode usar também para abater o saldo devedor de um financiamento dentro do SFH, pode abater, pode liquidar, ou pode pagar parte das prestações, caso ele não esteja conseguindo pagar o valor total da prestação, ele pode usar o saldo do FGTS para pagar parte das prestações. Para essas possibilidades, ele vai levar a documentação relativa ao contrato de financiamento que ele tem, financiamento habitacional que ele tem. E a terceira modalidade de saque, entre as três principais, é a aposentadoria. Para isso, basta ele levar a carta de concessão de aposentadoria, a declaração de aposentadoria, numa das agências da Caixa, e para isso ter uma grande facilidade, ele pode, inclusive, caso ele continue a trabalhar no mesmo empregador, ele pode solicitar aqui os valores, sacar o valor que está na conta vinculada dele, e pedir que os próximos depósitos, depois de ser realizado pelo empregador, seja direcionado para a sua conta corrente, conta bancária. Então, ele tem até uma facilidade no caso da aposentadoria. Recentemente, a gente regulamentou o saque para a aquisição de órteses e próteses, de pessoas com necessidades especiais, doenças terminais, também é um imposto de saque. Então, tem uma série de motivos de saque que a própria lei prevê, e esses são os principais. Tem outros um pouco menos relevantes, mas esses são os principais. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que garantiu à mãe de criança portadora do vírus HIV, sacar o FGTS para custear o tratamento da filha. Segundo a relatora do Recurso Especial, a ministra Eliana Calmon, a nova redação da Lei nº 8.036, a partir de 2001, já estabelece a hipótese que a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando o titular ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O FGTS, quando ele foi criado, em 1966, a gente fala até hoje que ele é de natureza personalíssima, ou seja, ele pertence ao trabalhador. O FGTS, ele tem uma característica, ele é individual. A conta do FGTS é do trabalhador. Ela pode ser sacada pelos familiares em caso de falecimento. Em caso de falecimento, a pessoa que é o herdeiro natural pode sacar mediante uma documentação. Feita com base na legislação, que inclusive separa uma cota, parte para cada dependente. Se tem como dependente, como exemplo, a esposa e dois filhos, para cada um desses dependentes vai ser separado uma cota de um terço dos valores e que pode ser direcionado para cada um desses dependentes. O herdeiro, ele pede a nomeação como inventariante, no juízo de órfãos e sucessões. O juiz nomeia ele como uma determinada pessoa, um filho ou esposa, como inventariante e expede um alvará para que a Caixa Econômica pague o FGTS daquela pessoa que faleceu. Na hipótese de uma pessoa que tiver falecido e não tiver deixado bens, a certidão de óbito e os documentos relativos àquela pessoa e a condição daquele herdeiro, se comprovados, a própria Caixa Econômica faz o pagamento, mesmo sem a abertura de um inventário específico para isso. Há determinadas situações que são levadas à justiça, em especial quando tem alguma demanda junto às varas de família, onde os dependentes solicitam que parte do recurso, inicialmente, em vários casos, do próprio salário seja destinado aos dependentes e o juiz acaba tomando a decisão de que, além do valor relativo àquele parte do salário, que parte da conta do fundo, quando o trabalhador adquirir direito a movimentar, pode ser direcionado àqueles dependentes. Valores de FGTS recebidos durante o casamento com comunhão parcial de bens integram o patrimônio comum do casal e, dessa forma, devem ser partilhados em caso de divórcio. O entendimento foi estabelecido pelos ministros da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de ação de divórcio litigioso. Os magistrados seguiram o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que considerou que pertencem ao patrimônio individual do trabalhador os valores recebidos a título de fundo de garantia em momento anterior ao casamento. Contudo, durante a vigência da relação conjugal, os proventos recebidos pelo marido e pela mulher, independente da ocorrência de saque, compõem o patrimônio comum do casal a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação da sociedade de fato. Temos, sim, muitas decisões de primeiro grau pelo Brasil afora, que é controvérsia, não, divide, não, não divide, né? Então, agora vai começar, eu acredito, a pacificar esse entendimento, vai firmar uma jurisprudência e vai clarear muitas decisões a nível de Brasil. O FGTS também já pode ser usado como garantia para contratar operações de crédito consignado, aquelas com desconto na folha de pagamento. A previsão legal existe desde o ano de 2016, na Lei 13.313. Tem direito ao empréstimo os trabalhadores do setor privado, que podem oferecer como garantia 10% do saldo do seu FGTS, ativo ou inativo, e 100% da multa paga pelo empregador, em caso de demissão sem justa causa. A garantia só será usada se o empregado for demitido por justa causa, porque o banco não tem como descontar mais as parcelas do crédito consignado do salário. A partir do momento em que ele perder o emprego, o interesse é dele, evidentemente, de ir lá sacar o seu FGTS diante da necessidade que ele terá para fazer frente às suas despesas normais, uma vez que ele vai estar sem receber salários durante algum tempo. Mas, se ele não for, o dia que ele for, basta ele comprovar as condições na lei que a Caixa Econômica vai fazer o pagamento. Então, não dá um prazo, limite para ele fazer. O recurso passa a ser, de fato, do trabalhador, ele tem o direito ao saque, ele pode exercer no momento que ele entender mais adequado. FGTS e inativo são daquelas pessoas, exatamente daquelas pessoas, que não buscaram, por alguma razão, não sacaram o FGTS logo depois da sua rescisão. E, vamos supor, essa pessoa foi, ou faleceu, ou então ele passou a condição de servidor estatutário e não recebeu aquele FGTS. Então, é um FGTS que está inativo, lá numa conta inativa, mas que ele pode buscar, ele pode receber a qualquer momento, inclusive se ele já tiver falecido, os seus herdeiros. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu trabalhava como editora de vídeo numa empresa. Eu acabei processando essa empresa. Só depois que eu entrei com o processo que eles ainda depositaram um final, um restante de dinheiro que estava faltando. e eles provavelmente não depositariam se eu não tivesse ido atrás. Eu nunca me atentei de ver sobre o fundo de garantia. Era aquela coisa, era descontado e tudo, você sabia que tinha um certo desconto, todo mês vinha em folha. Mas, assim, nunca me atentei para ver valores, realmente como é que estava e fui deixando passar. Até que um dia, quando houve o fechamento da empresa, tentei ver os valores, não sou eu como outras pessoas também, mas chegamos ao ponto de ver quase todos, não todos, mas a maioria, pelo menos da minha parte, foi um ano. Foi perdido de FGTS, que eles não depositaram. Muitas são as empresas que não depositam, e às vezes esquece, vai, vai. Aí, numa eventual rescisão, num desligamento, quando você vai procurar, olhar os seus direitos, cadê, não está. O trabalhador pode acompanhar e deve acompanhar mensalmente o recolhimento do seu empregador. Para isso, a Caixa disponibiliza alguns recursos, alguns serviços eletrônicos, que viabilizam, então, o acompanhamento por parte do trabalhador. A gente tem desenvolvido uma série de mecanismos que permitem que o trabalhador acompanhe o saldo das suas contas do FGTS e também a movimentação mensal das contas, os depósitos, as atualizações. Então, a gente tem hoje um aplicativo de celular, que pode ser baixado gratuitamente, ou através da internet, da página da Caixa na internet, também pode ser consultado, ou em qualquer agência da Caixa, ou a superintendência do Ministério do Trabalho. A Caixa encaminha mais de 100 milhões de extratos diretamente para a residência dos trabalhadores por ano. No site www.caixa.gov.br, tem um serviço especial para os trabalhadores poderem acompanhar, ter acesso aos seus extratos. Lá eles podem pegar, por exemplo, o extrato dos últimos seis recolhimentos, ou até o extrato dos últimos 25 anos, um extrato completo da conta vinculada dele. E tem uma novidade importante, que é o serviço de SMS. O trabalhador pode solicitar o seu cadastramento no serviço de SMS do FGTS, e ele passa a receber todas as vezes que o empregador faz um depósito mensal, ele recebe uma mensagem de SMS, todas as vezes que a conta dele é atualizada, ou acontece um eventual saque, ele recebe uma mensagem, e com isso o trabalhador passa a ser o fiscal da sua própria conta. A empresa atual que eu estou trabalhando, eu sempre dou uma olhada, sempre vejo o extrato e tudo, para não cometer o mesmo erro que eu cometi há tempos atrás. Eu acho que é de suma importância todo o trabalhador ter acesso a isso, ao seu extrato e ficar monitorando, para ver se realmente está sendo depositado, para não ser lesado. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas ao FGTS são corrigidos monetariamente todo dia 10 de cada mês, com base nos parâmetros fixados para a atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização, juros de 3% ao ano. Em julgamento de recurso especial repetitivo, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a taxa referencial TR como índice de atualização das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Mais de 409 mil ações em todo o país aguardavam a conclusão desse julgamento. Por unanimidade, o colegiado julgou improcedente o recurso do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto de Santa Catarina, que pedia a aplicação do INPC ou do IPCA ou outro índice para repor as perdas decorrentes da inflação nas contas vinculadas do FGTS. O relator ministro Benedito Gonçalves destacou que a mudança no índice é tarefa legislativa e foi seguido pelos demais ministros, que estabeleceram a tese de que a remuneração dessas contas tem disciplina própria, ditada por lei, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o índice de atualização monetária. Verifico se a empresa está depositando certos valores, 8% da remuneração, e qualquer identificação de problema que rapidamente o trabalhador procure a própria empresa ou o próprio Ministério do Trabalho para regularizar os seus depósitos. Se o empregador não faz esse recolhimento, ele está sujeito à aplicação de multas pela Delegacia Regional do Trabalho e a uma ação civil pública por parte do Ministério Público do Trabalho. Todo trabalhador, isso é fácil de fiscalizar, ele pode se dirigir a uma agência da Caixa Econômica, dar o número da sua identidade ou do seu CPF e ele obtém da Caixa Econômica um extrato do FGTS, da sua conta vinculada do FGTS, onde ali estarão discriminados todos os depósitos que a empresa fez. O trabalhador pode e deve informar o Ministério do Trabalho e aí o Ministério do Trabalho, a partir daquela denúncia, ele vai iniciar uma fiscalização, inclusive uma fiscalização mais ampla naquela empresa. Tem que ter essa fiscalização tanto da nossa parte quanto do governo, né? Eu acho que já é um dinheiro que ele já não é muito corrigido, já não é integral para a gente, é um benefício, mas o dinheiro já era nosso. Tem plantas, levar a sua casa, comprar um carro novo, fazer uma viagem, tudo isso cabe em frustração, que você vai ver e não tem essa quantia. O Ministério irá autuar, notificar essa empresa para que ela recolha os valores não recolhidos, vai pagar multa ainda pelo não recolhimento e, além disso, a empresa está sujeita a não ter o certificado de regularidade com o FGTS, o que pode impedir a empresa ou impede a empresa de uma série de coisas, como tomar financiamento em bancos federais, participar de licitações, etc. A hipótese de não recolhimento por parte do empregador é muito grave, porque se amanhã aquele trabalhador deixar o seu trabalho e não tiver o FGTS, ele vai ter que buscar a justiça e, eventualmente, levar um tempo maior para receber esse seu direito, que é um direito legítimo. Eu acho que é importante, estar sempre explicando como que funciona, por que é importante o benefício, por que a gente contribui sem nem poder optar por isso, a gente tem que contribuir? A fiscalização hoje, nossa, ela é feita regularmente. Nós temos um plano de fiscalização e a gente acompanha, a gente tem uma série de bases de dados que a gente acompanha a folha de pagamento das empresas e compara essa folha de pagamento com o que a empresa tem recolhido de FGTS. Ela é feita regularmente porque agora há cruzamentos de dados pela Receita Federal e Caixa Econômica Federal. Então, eles estão conversando e aí sim, hoje, a Receita e a própria Caixa Econômica sabem quase que de imediato aquele empregador que deixou de recolher o FGTS. Então, se o empregador não recolher, a Caixa não concederá para ele o certificado de regulidade do Fundo de Garantia. Sem esse documento, por exemplo, ele não pode participar de licitações públicas, ele não pode receber empréstimos de bancos públicos, então ele fica limitado nas suas operações enquanto empregador. Saixa Econômica Federal e aí empréstimos de bancos